Chegamos na medida Amaral Peixoto em Volta Redonda. A qualidade que você já conhece em um novo endereço. Produtos variados para cuidar da sua beleza? Tem. Ofertas imbatíveis? Tem também. Bigfraw R$ 14,99. Lenços Hug Turma da Mônica R$ 5,99. Papel higiênico Cotton R$ 9,99. Desodorante Duve Original R$ 11,99. Frauda Lone Tunes R$ 9,79. Tintura Coriton R$ 9,99. E sabe o que mais a Drogaria do Pobão tem? A atenção que vocês merecem! Tintura Coriton R$ 9,99.